Caxias hoje é palco da escolha das quadrilhas unidas do Maranhão. Isso é demonstração de respeito, demonstração de compromisso com a nossa cidade, demonstração de que acima de tudo estamos trabalhando para que nós tenhamos realmente a cidade que a gente quer. Quero aqui declarar aberto o São João de 2019. Estou sendo para que tudo dê certo, mas tudo só dará certo se isso for vontade de vocês, se isso for vontade do povo de Caxias. A minha função é oferecer o que tem de melhor e a nossa função é torcer para que as coisas tenham certo.